O Ministério da Saúde divulga dados parciais da 14ª campanha de vacinação contra a gripe no país. Neste ano, a campanha durou 55 dias. Quase 22 milhões de pessoas foram vacinadas, 72,41% do público-alvo, formado por idosos a partir de 60 anos, gestantes, população indígena, crianças entre 6 meses e 2 anos de idade e trabalhadores de saúde. Os estados de Santa Catarina, Acre, Alagoas, Amapá, Paraná, Goiás e Distrito Federal atingiram a meta 80% de vacinação. Estudos demonstram que a vacina pode reduzir entre 32% a 45% o número de hospitalizações por pneumonia e de 39% a 75% a mortalidade global.